Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos propor aí a vocês um novo desafio idealizado pelo Bill, mano, salve gordelo! E o desafio é o seguinte, mano, você tem que tentar causar aí 50 mil de danos no turno 5 em uma equipe composta por até 4 personagens, mano, então já temos aí 3 participações para esse primeiro vídeo, se você quiser participar, se você acha que você é o brabo, que você é o pica, que você aguenta, deixa aí nos comentários, mano, fala eu bato 50k no turno 5, se você consegue fazer isso, você tem o nosso respeito e você pode estar aqui no próximo vídeo. E se você também não consegue, também, mano, só por fazer, gravar e mandar para nós, nós já vamos postar, né, o que importa é participar, né, não? Então o bagulho é o seguinte, vamos lá aos nossos participantes, o primeiro deles é o Bill, começa o time dele composto aí por Panda, Enripsa, Ekaflip e Yop, mano, o Panda já vai dando uma varinha valetudo, vai batendo bem na varinha ali, hein, em seguida aí, de duas ondas de tristeza, o Panda que bateu quase 4 mil ali sozinho, vai chegando a vez do Enri, o Enri vai dar uma arcada, o arco não critou, mano, mas você viu, estava mostrando 2 mil de dano ali, 2.100 de dano no arco se critasse, mas não foi dessa vez que critou, beleza, é, vez do Eka, o gordão que me falou que o intuito dele gravando isso daí era só ver quanto ele conseguiria chegar de dano na Blorge, e aí nessa hora que ele fez isso pra gravar o dano máximo da Blorge, ele falou, ah, vou gravar todo mundo batendo e fazer um desafio, mano, propor pros caras um desafio e vamos ver no que que dá, então ele vai batendo ali de cara ou coroa no bagulho, vai se bufando ainda mais, bufando um pouquinho de força, e será que essa Blorge aí vai bater bem, mano? Tá muito bufado no Eka, a Blorge chegando a 7.100 de dano ali no dano máximo dela, bateu 6.200 e pouco, e agora o Yop pra finalizar, vamos ver quanto que o Yop vai bater, mano, o Yop vai começar com a cólera, né, o Pouche tava com 34.000 de vida no turno do Yop, vai batendo uma cólera de 9.000, seguido de uma martelada, aí chegaria 3.500, mas não critou também no martelo, então o Bruce também, se dependesse dos críticos, tava ferrado que nem eu no último PVP, né, mano? Mas vai finalizando aí o desafio com uma acumulação e duas concentrações aí pra cima do menino Putz, e o espantalho ficou com 18.000 de vida, mano, então o Bruce bateu aí 32.000 de dano, velho, é muito dano, mano, é muito dano, começamos primeiro com 32.000, vamos pro próximo, vamos pro próximo. O próximo aí é o Notorious, mano, salvo com o Betão, mano, o grande Betão do Escudão, que agora virou Feca, ele também tem um time aí composto por Panda, Feca, Eniripsa e Yop, mano, então temos algumas classes que se mantêm aí, o Kia Floyd só trocou o Eka pelo Feca, de um time pro outro, o Panda do Betão também já foi batendo bastante ali, só que aí o segundo a jogar é o Feca, já coloca o Grifo, o Grifo, ó, o Grifo é foda, né, mano, o Grifo veio do Temporis, coloca o Grifo ali pra aumentar o dano, 25% ali de danos no corpo a corpo, aí colocou o Repulsão, que não vai acabar contando, né, não vai usar, porque vai contar só no turno 6, mas beleza, tá batendo muito o Betão também, mano. Chega a vez do Enir, olha quanto ele tá batendo na seletiva, meu amigo, é mil na seletiva, cê tá maluco. E mais duas adagadas de 2.100, o Enir do Betão não tá de brincadeira não, velho, o Enir bateu 6.000 sozinho, cê tá louco? Chega a vez do Yop, olha a adaga do Yop, mano, cê tá maluco. Deu uma adagada, uma cólera aí de 9.800, quase 10.000 na cólera do Betão, mas é que tem esse bostezinho aí do Grifinho do Feca, né, mano, que faz uma diferença aí da nada, velho, ainda mais com a vulnerabilidade do Panda ali, o buff do Enirzinho, tudo muito bom, e o Betão aí causou nada mais, nada menos do que 37.000 de dano, velho, então cê tá louco, os caras não tão de brincadeira não, velho, os caras não tão de brincadeira, e vamos aí ao último participante desse vídeo, que é o nosso amigo Lorde Shield, Lorde Shield também, ousado, já vem de Roblarge, né, mano, aí cê tá ligado, como cê tá louco. Ele tem 3 bombas ali no combo de inteligência, e tem também a Mega Bomba, mano, a Mega Bomba aí que também vai batendo, ele já colocou o combo ali, foi dando o último suspiro, vai combando ali, bateu 1.500, se eu não me engano, foi 1.500, foi isso, não consegui ver direito, mas já bateu demais, vamos ver como é que vai ser o resto. Ele passou pra Mega Bomba poder bater mais um pouquinho também, né, então a Mega Bomba já vai batendo ali mais um tequinho, bateu quase 700 de dano ali na Mega Bomba, o Pouche foi tomando os danos ali do combo no começo e no fim do turno, chega a vez do turno do Feca, ele vai fazendo também o mesmo esquema, né, do grifinho, e eu não falei do time do Vick, né, mano, é Roblarge, Feca, Stimmer e Ságida, velho, um time bem da hora, o Vick estourou o combo do Roblarge ali com o Feca, e ainda também chamou na Bloj de 7.000, mano, superou o Bruce ali por um pouquinho, bateu um pouquinho mais que a Bloj do Bruce, e beleza, vai batendo ali mais um tequinho, já causou muito de dano ao Lorde Shield, hein, mano, o Pouche ali, como vocês podem ver, já tá quase na bota, hein, mano, será que ele vai bater os 50.000? Será que teremos aí um concorrente prestes a bater os 50.000 de vida no turno 5, mano? Vamos ver, velho, o Stimmer vai fazendo ali muito bem seu trabalho também, e chegou pro Ságida, mano, o Ságida que tem uma boneca ali sacrificada do tamanho do Xerox Holmes, velho, você tá louco? O Ságida também não vai gritando ali nos primeiros feitiços, mas vai batendo bastante, mano, vai batendo bastante, e a boneca chega pra finalizar com 2.500 de dano, velho, é muito dano, e o Esplantalho ficou com 6.000 de vida, mano, então o Vick bateu 44.000 desse Esplantalho aí, então os caras tão bravos, mano, os caras bateram muito aí, e é isso, velho, convido todos vocês que estão assistindo para participar, é simples, mano, você pode jogar com qualquer 4 personagens aí, e causar o máximo de dano que você conseguir no turno 5, ou se você quiser no turno antes, pode ser também, não tem problema, mas vamos fazer no turno 5 pra ser sempre igual, pra não ter desequilíbrio, a gente acabou escolhendo pelo turno 5 aí, os caras escolheram na real, né, soltou na rana, por causa da cólera, né, velho, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu comentário, e se você quiser participar, mano, é só gravar de qualquer forma que você conseguir, e aí existem vários programas que gravam a tela do jogo, você pode gravar com a própria placa de vídeo, se você tiver placa de vídeo no seu computador, pode baixar um programinha aí bem simples de gravar, não falta tutorial no YouTube ensinando, e se você quiser participar, será muito bem-vindo, aí a gente conta com a sua participação pra ter uma segunda edição, eu mesmo quero participar da segunda edição, meus personagens estavam sem assinatura nessa época aí, então vou colocar a assinatura deles pra fazer isso aí também, vamos ver se eu chego aos 50 mil, e comenta aí o time que você gostaria de ver fazendo esse desafio, e é isso, mano, se você quiser participar, entre em contato aí com a gente no Facebook, nos comentários do vídeo, pode mandar a sua participação pelo Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail, na página do Facebook, enfim, só entrar em contato com a gente no Dolphins ou em qualquer lugar pra participar, demorou? Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo, valeu aí um salve pro Bruce, né, mano, que idealizou a parada, pro Betão e pro Vic, que também concordaram aí, gostaram, participaram desse primeira edição, e espero que você esteja aqui no próximo vídeo, meu amigo, é nóis, valeu, falou, fui!